O Brasil assumiu neste mês de dezembro a presidência rotativa do G20. Durante o mandato de um ano, o país será responsável por organizar reuniões técnicas e conferências ministeriais. Hoje, ministros e representantes dos bancos centrais dos países do grupo se reuniram aqui em Brasília. O presidente Lula participou do encontro no Itamaraty e defendeu o diálogo político e econômico. O G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, é organizado em duas faixas paralelas de atuação, que conversam entre si. A trilha de xerpas, comandada por emissários pessoais dos líderes do G20, que supervisionam as negociações, discutem os pontos que formam a agenda da cúpula e coordenam a maior parte do trabalho. E a trilha de finanças, que trata de assuntos macroeconômicos estratégicos e é comandada pelos ministros das finanças e presidentes dos bancos centrais dos países membros. Nesta quarta-feira, as duas trilhas se encontraram no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Foi a primeira vez que as trilhas de xerpas e finanças fizeram reunião conjunta na fase inicial de discussões do G20. Também é a primeira vez que o Brasil assume a presidência do grupo, que detém 80% do PIB mundial. O mandato vai até dezembro do ano que vem. E a promessa do presidente Lula é de construir um consenso dentro do grupo, ouvindo todos os membros para que o G20 produza resultados efetivos. Na abertura da reunião, o presidente Lula afirmou que o G20 é atualmente o Fórum Político e Econômico com maior capacidade de influenciar positivamente a agenda internacional. E que a presidência brasileira do Fórum, responsável por 75% das exportações, e que soma cerca de 60% da população mundial, será guiada por três eixos. A inclusão social e o combate à fome e à pobreza. A promoção do desenvolvimento sustentável e a reforma das instituições de governança global. A articulação entre as trilhas política e financeira que compõem o G20 será essencial para o funcionamento exitoso do grupo. Também será necessário escutar e acolher a visão da sociedade civil. Jovens, trabalhadores, empresários, povos indígenas, parlamentares, cientistas, acadêmicos e representantes de outros grupos vulnerais. Queremos ouvir em especial as mulheres e dar continuidade à reflexão sobre o seu empoderamento econômico no âmbito do recém-criado grupo de trabalho dedicado ao tema. E 2024 já começa com um novo ciclo de reuniões por videoconferência, nas primeiras semanas de janeiro. O G20 Brasil será em novembro no Rio de Janeiro. Que o caminho até a cúpula do Rio de Janeiro seja de engajamento, compromisso e solidariedade rumo ao mundo justo e um planeta sustentável.